A grande rota do Val do Coa já liga a Nascente à Foz. São estes territórios ditos de baixa densidade, estes terrenos em volta do Rio Coa, que fazem parte desta grande rota, a grande rota do Val do Coa, que une cinco municípios, desde a Nascente até à Foz. Uma rota que pode ser feita a pé ou de bicicleta todo o terreno. Vamos conhecer este percurso, também aquilo que se encontra pelo meio e também os participantes naquilo que foi a estreia neste fim de semana, já daqui a pouco neste Portugal em Direto. A pé e de bicicleta todo o terreno foi percorrida pela primeira vez este fim de semana. A grande rota do Val do Coa, desde a Nascente à Foz, do Rio Coa, a grande rota passa por cinco municípios num total de 215 quilómetros. Jorge Esteves. A estreia foi este fim de semana, já houve pessoas a circular a pé por esta rota, também outros em bicicleta todo o terreno, numa grande rota do Cinei Catarina Moura, que une cinco concelhos, cinco municípios, desde a Nascente até à Foz do Coa. Precisamente é um projeto que foi requalificado, que foi estendido e que acompanha o sentido do Rio, tem uma sinalética também identitária. Foram incitados vários esforços, envolve uma parceria alargada, lá está, para além dos cinco municípios, estamos a falar também de associações, estamos a falar dos agentes locais desta região. E é, de facto, muito gratificante ver que foi possível inaugurarmos esta grande infraestrutura e incrementar a oferta turística do Val do Coa. Estamos a ver aquilo que é mesmo a Nascente do Coa, estamos a ver imagens do arranque logo de manhã, naquilo que foi este passado fim de semana, a estreia daquilo que foi a rota inaugural, digamos assim, e, de facto, juntar as duas vertentes, a pé e de bicicleta todo o terreno, permite, de facto, que haja uma gama mais diversificada de utilizadores desta grande rota. Tem mais, até são três vertentes, pois há a vertente equestre também. Portanto, tem três valências esta grande rota do Val do Coa, daí ser ainda mais rica e permitir qualificar a nossa oferta turística. Neste momento inaugural não foi possível fazermos os passeios equestres, mas já lançámos esse desafio, temos hoje pessoas que já disseram que sim que vão fazer e que vão fazer a estreia e a inauguração dos percursos equestres também. Daqui a pouco vamos falar com um dos que se vão, enfim, mobilizar para isso, o próprio Presidente da Câmara Municipal de Pinhello, ele próprio também praticante de equitação, mas na parte do que tem a ver com o circuito a pé. Aqui o Ricardo Navais foi quem estruturou a rota? Foi o Ricardo Navais, desde sempre envolvido, desde a gênesis deste projeto de requalificação, agora já não em representação da Associação de Transmância e Natureza, mas sim em representação da Rotas e Raízes, que é a empresa de animação turística que ele representa, e sim foi ele que coordenou e é ele que tem estado a coordenar ao longo deste fim de semana as caminhadas de inauguração da Grande Rota do Val do Coa. Já voltaremos a falar daqui a pouco, entretanto, Ricardo Navais, que tipo de manancial, de potencial é que tinham à vossa disposição para aquilo que depois foi preparado por vocês? O potencial é a paisagem, todo o Val do Coa, o rio, as paisagens, a Serra da Malcata. É possível ser utilizado por praticantes com diferentes requisitos, ou com diferentes aptidões, capacidades, em relação ao grau de dificuldade que vão encontrando? Sim, desde, se for um planeamento das etapas mais curtas ou mais longas, e até um turismo que está em voga, que é a utilização de joeletes, uma cadeira de rodas para as pessoas que tenham mais dificuldade também, é um percurso que é possível usar com esse equipamento. Obrigado, também tenho estado a ver imagens daquilo que foi o arranque na zona nascente do Coa. Entretanto, Sr. Presidente da Associação de Territórios do Coa, também Presidente da Câmara Municipal da Almeida, um dos municípios também que são percorridos por esta rota, o que se pretende é, de facto, promover este território. Exatamente, nós temos uma identidade própria, temos uma marca que pretendemos valorizar. E, embora, se constituiu esta estratégia de eficiência coletiva, que agrega vários municípios, mas neste momento estamos a falar de cinco, que vão desde a nascente do Rio Coa, até a Foz, Sabugal, Almeida, Pinheira, Figueiredo Cristóvão Rodrigo e Foscou. Portanto, temos aqui uma multidiversidade a todos os níveis, desde a paisagem, que é diferente ao longo do percurso do Rio, e, portanto, temos esta identidade e esta marca que nós pretendemos valorizar. E o nosso grande objetivo, como políticos, é de que este projeto tenha a sua continuidade. Estamos a lançar, neste momento, integrada numa rede de percursos que já existem, e, permita-me que aqui destaque a grande derrota das aldeias históricas, a GR22, que foi implementada e que, agora, esta aqui veio complementar aquilo que já era um proporcionar aos amantes do pedestrianismo, portanto, aqueles que gostam de fazer estes percursos pedestres, em bicicleta e também a cavalo. Nós, como é sabido, Almeida tem o seu picadeiro e fez quase essa exigência de integrar nesse circuito um percurso que pudesse também proporcionar os passeios a cavalo. Este é o nosso grande objetivo, é de, hoje, aqui, assinarmos este protocolo para que, nós sabemos que estas coisas depois têm o seu início e, se não tiverem a sua continuidade, podem cair por terra. E o nosso objetivo é que, com este ato simbólico, não mais que simbólico, efetivo, consigamos dar continuidade a um projeto que todos nós encreditamos e sabemos que vai ser uma mais-valia para o nosso território. O compromisso é de que cada um dos cinco municípios faça a manutenção da rota, da sinalética e também promova a sua utilização num território que, de facto, ainda tem produtos para vender, produtos que são produzidos pelas suas gentes e que podem ser vendidos a quem cá vem? Exatamente. Podemos deliciar-nos aqui com o belo pão, as bolas de carne, as compotas. Eu nunca tinha provado uma compota com picante. É sugestivo. Eu deixo aqui essa abertura. Provem. Deixo aqui esse desafio. Eu fiquei maravilhado com isso para o final deste belíssimo repasso. Uma das propostas deixadas aqui pelo Presidente da Associação de Territórios do COA. Daqui a pouco vamos conhecer melhor aquilo que tem a ver com o BTT, com as bicicletas todo o terreno. Também aquilo que se perspectiva para os passeios equestres por esta grande rota do Val do COA. Uma rota com 215 quilómetros percorrendo todo o Rio COA, desde a Nascente até à Foz. Até já. Já começámos a percorrer a grande rota do Val do COA. Um percurso devidamente sinalizado para fazer a pé de bicicleta em todo o terreno ou a cavalo, que já foi percorrido pela primeira vez este fim de semana. Desde a Nascente, à Foz do Rio COA, a grande rota passa por 5 municípios no total de 215 quilómetros. Jorge Esteves. E agora então para falarmos mais um pouco sobre esta grande rota, mas mais na vertente do BTT, da bicicleta todo o terreno e também dos cavalos, aquilo que se perspectiva, mas igualmente do valor ambiental, do valor ecológico desta zona. Começando já com o Pedro Prata, que é diretor da Associação Transmacia e Natureza. De facto, vêem neste tipo de iniciativa a criação de uma grande rota para utilizar de várias formas como algo que vem ajudar a valorizar o território que vocês defendem tanto? Sim, e foi nessa vertente que nós nos associámos ao projeto. O desenvolvimento desta grande rota, que acompanha todo o Val do COA, é por si só, no sentido ecológico, um troço, um corredor de vida selvagem por ele próprio. E portanto, dinamizar isto do ponto de vista turístico, através de uma grande rota com diferentes valências, seja do BTT, de equestras, pedestres, campismo, descobrir os valores locais, faz todo o sentido aliá-los a esta perspectiva de conservação também, porque é isso que dá força a um território. E até a N tem vindo a trabalhar neste território nos últimos 14 anos, exatamente nesse sentido. Portanto, hoje estamos muito alegres de termos concluído a marcação, essa foi a nossa contribuição, e agora daqui para a frente começarmos a fazer a divulgação com esta identidade em mente. Com a ideia, com a noção de que quem pratica este tipo de atividades é gente que respeita o espaço para onde vai passar? Sim, acho que esse é o público tradicional deste tipo de infraestruturas, e é isso que ele também procura, procura tanto a vertente cultural, desportiva, como a vertente natural. E portanto, acho que é uma simbiose de sucesso. Para já, vamos ouvir alguns dos comentários feitos por, enfim, em meio do caminho, por praticantes de bicicleta todo o terreno, à chegada ao castelo do Sabugal, a forma como via o percurso até aí, numa altura em que ainda iriam percorrer mais o resto do que faltava para os 215 quilómetros que tem ao todo esta grande rota. De facto, acompanhar todo o percurso do COA em locais que não costumamos regularmente passar, a não ser alguma prova mais local de BTT que possa aproveitar este tipo de trajetos. E também à altura está propícia a isso, temos a paisagem verdejante, limpa, além de um magnífico dia de outono, e por isso temos encontrado paisagens mesmo muito interessantes. Quanto ao grau de dificuldade e tipo de sinalização, também a facilidade com que o percurso está sinalizado? Sim, nós de qualquer das formas temos o apoio do track de GPS, que nos pode, portanto, ajudar a alguma dúvida. Mas a verdade é que tem estado muito bem sinalizado, praticamente não tem havido dúvidas. Às vezes só se nos precipitarmos um bocadinho em estarmos com um pouco mais de adrenalina e ficarmos cegos, entre aspas, para ver a sinalização, mas está perfeito. É um percurso para fazer de facto mais do que uma vez e do princípio até ao fim? Sim, e depois até podemos inverter o sentido e fazer da fós para a nascente, portanto, isto é uma coisa que não se esgota numa passagem. Podemos ver cá com regularidade ou depois até aproveitando e fazendo com a família, com outro ritmo, com um passeio mais suave, e por isso podemos aproveitar e fazer passeios muito interessantes. Como temos sempre o apoio do Rio, mesmo que seja um dia de calor, acabamos de poder fazer um banho direto no Coa. O Dorval Pires foi outro dos que se meteu à aventura BTT por esta grande rota. Até agora, como é que tem estado as coisas? A rota é, digamos, era desconhecida da maioria das pessoas, apesar de que alguns de nós, principalmente, nos viemos da Figueira, já uma vez estivemos aqui num evento na zona dos Foios e Sabogal. Excelente. Quando vimos a beira da água, quando não a vimos, ouvímos-la pela vertente abaixo, 5 estrelas até ver. Entrar pelo património dentro desta zona interior do país é, de facto, algo que é diferente daquilo que estão habituados? É sempre enriquecedor, é sempre enriquecedor, porque se encontra uma arquitetura, um histórico, sempre diferente daquilo que nós estamos habituados no litoral. E, para quem gosta, realmente, da serra, das zonas graníticas e desta construção peculiar, nada melhor que vir aqui para o interior. E das bicicletas para os cavalos, Rui Ventura é, ao mesmo tempo, presente a Câmara Municipal de Pinheiro, um dos municípios envolvidos, mas, enquanto entusiasta da equitação dos cavalos, também vê nisto um potencial para que esses animais e quem os monta andem por aí, por este percurso? Sem dúvida. É uma passagem fantástica. É um património que nós temos que cada vez mais valorizar. E uma das formas de valorizá-lo pode ser também através do passeio equestre, que tem um grande potencial esta região para podermos desenvolver. Há, de facto, muitos amantes também na região, mas o objetivo é trazer muitos daqueles que gostam de fazer este tipo de percurso neste nosso Val do Coa. E será viável, de facto, começar a ver chegarem aí os atrelados com os cavalos vindos de outras paragens para, de facto, passarem aqui um fim de semana fazendo este tipo de percurso? É, nós, a região começa a ter potencialidade para receber este tipo de desporto, porque, de facto, é um desporto também, mas existem infraestruturas que podem dar resposta à equitação e, portanto, eu espero, aliás, Almeida tem o Picadete del Rey, que tem todas as afasturas capazes de receber este tipo de eventos. Naturalmente, associado a este Picadeiro, nós podemos desenvolver este território, ou seja, a nossa região, e falo fundamentalmente desta rota, tem um grande potencial para desenvolver o passeio equestre. Obrigado. Dulcina e Catarina Moura, exatamente partiram das características da região, mesmo em termos demográficos, socioeconómicos, para acharem que este tipo de ação é importante que se concretize neste território. Fazia falta, fazia falta uma aposta, assim, numa infraestrutura destas, para atrair turistas e visitantes, e também para os próprios munícipes e para as pessoas de cá. É fundamental nós apostarmos nesta vertente de bem-estar, de lazer, de usufruto e fruição da paisagem e da nossa natureza, portanto, achámos pertinentes fazer esta aposta e requalificar e estender o percurso da grande rota do Val do Co. Envolve, como disse anteriormente, uma rede muito vasta, muito alargada, Oxalá venham mais pessoas a aderir à iniciativa e que queiram também adotar esta grande rota como um elemento comum e que nos une. Aquilo que se pretende é que, de facto, este rio Coa una todos aqueles por onde passa, mas também puxe aqueles que podem vir de fora para conhecerem o território, desde a nascente até à Foz, toda esta envolvência que tem, além dos valores ambientais, também muito património construído, património histórico e cultural, nesta zona muito próxima da Espanha, nestas terras de Ribacoa, que agora esperam é que este tipo de iniciativa tenha o seu andamento, atraia os seus praticantes nas mais variadas vertentes que estão aí ao dispor. A partir de agora é consultar aquilo que é a grande rota do Val do Co. A partir de agora é consultar aquilo que é a grande rota do Val do Co.